Um grave acidente envolvendo três veículos pesados foi registrado na BR-163 em Rondonópolis, no quilômetro 115 da Rodovia Federal, no início da tarde desta terça-feira. Equipes de resgate da Nova Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho, foram acionados até o local do acidente para atendimento às vítimas. Um dos condutores do caminhão caçamba foi resgatado com vida e encaminhado em estado grave para o hospital regional. Já o outro motorista, que ficou preso às ferragens, veio a óbito ainda no local. As primeiras informações que foram repassadas aqui no local do acidente é de que o bitrem seguiria sentido a Rondonópolis, quando em um determinado momento a parte da carreta e do cavalinho acabaram se desprendendo. E por conta disso, os dois veículos pesados, sendo os dois caminhões caçambas, que também seguiriam logo atrás, acabaram colidindo na parte que ficou na pista. Primeiramente, a gente acha que é um descarrilamento, né? É aquele semirreboque, aquele cavalo que está lá, vinha daí e aí o semirreboque descarrilhou e chocou nesse caminhão aí e esse daqui passou por lá, ali por cima, assim, e veio a tombar aqui. Aquele lá, como ele chocou com o semirreboque, ele acabou vindo a óbito lá. A gente não sabe ainda o nome, porque não tem identificação. Mas nós vamos olhar lá o destacal daquele caminhão lá, porque ele, um bateu no outro, que bateu no outro. A gente chama aqui engavitamento, mas na verdade, como eles ficaram longe, o semirreboque que ocasionou o acidente, ele rompeu mecanicamente, foi um defeito mecânico aí. Até o fechamento desta matéria, o trabalhador que estava em um dos caminhões caçamba e ficou preso às ferragens, não havia sido identificado. O caso ainda será investigado. A carga de terra dos dois caminhões ficou derramada na pista, o que causou a interdição no sentido norte por um determinado período, ocasionando assim um engarrafamento considerável. A Polícia Rodoviária Federal esteve no perímetro do acidente para auxiliar na fluidez do trânsito.